A majestade do samba chegou, chegou Corri pra ver, pra ver quem era chegando lá Mas eu corri pra ver, pra ver quem era chegando lá Ouvi cantando assim, oh 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 A majestade do samba chegou, chegou Ouvi cantando assim, oh 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 A majestade do samba chegou, chegou Corri pra ver, pra ver quem era chegando lá Mas eu corri pra ver